Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma continuação da nossa série subnáutica onde estamos aqui no Xbox One. Caraca velho, o que o bagulho tá complicado, mano. Depois de muito sofrer pra tá tentando fazer esse revolvinho aqui, cadê ele? Cadê esse filho ou a mãe? Cadê? É isso aqui ó, o Habitat Builder, uma coisa assim. Ele que é o responsável por fabricar tudo que a gente precisa no jogo, cara. Só que é o seguinte, uma das coisas que está me deixando preocupado, cara. Eu tô precisando de uma roupa anti, como é que fala? Tá vindo radiação, anti-radiação. Então, é porque a nave aqui é devido ao pessoal que tá falando pra mim no último vídeo, eu estava vendo e essa nave tá chegando cada vez mais perto aqui, cara. Ela tá chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto e ela tá vindo. Olha lá, ela tá se movendo, cara. Então se ela chegar muito perto, ela pode me matar se eu não tiver roupa específica pra tá utilizando. Cara, e eu fiz uma base no último episódio, a gente fez uma base aqui, ó. E é o seguinte, olha lá, o pessoal já tá pedindo feedback do jogo, mas o jogo tá bom, cara. Pessoal do Subnautica Xbox One, aí ó, dá uma retweetada aí, cara. Eu tô gostando do jogo, tem que ajudar a gente também, cara, não é não? Vamos lá, vamos fazer algumas coisas aqui, alguns itens, cara. Oxe, power off, power off, eu não tenho... Ah, mas não tem força, cara. E aí? Eu vou precisar de um gerador? Como é que é? Ah, mano, você tá de brincadeira? Vamos ver aqui o que a gente consegue. Aqui eu não consigo fazer nada. Fabricator. Vou fazer uma Fabricator, cara. Vamos fazer uma Fabricator. Vamos colocar o Fabricator aqui, cara, que a gente vai precisar de um Fabricator. Tá sem energia, cara. A gente não tem energia aqui, então não adianta nem tentar fazer. Vamos lá. Locker. Aquário. Sing, não sei o que, medical. Walder Locker. Relay. Receive, Shot, Ranger, Communicate. Cara, eu tô precisando do que, cara? Estão precisando... Estrutural, suporte... Tá, beleza, cara. Como é que faz? Vamos ver aqui? Reinforced, não sei o que. Critical Connector. Cara, eu tô precisando de muitos itens. Como ele tá sem energia, ó. Olha lá, como tá sem energia, eu preciso pôr energia aqui. Mas como que eu vou pôr energia, cara? Vamos dar... Ah, bateria. Bateria. É bateria que coloca aqui? Ou não? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui na outra basezinha aqui. Cadê a outra basezinha? Eu fiz próximo, galera, só pra mim ter uma noção. A Fabricator eu já fiz. Agora eu preciso desse negócio aqui, cara. Tá vendo isso daqui, ó? Eu tô precisando disso aqui, ó. Aqui, ó. Self-Charging Power Cell. Eu acho que é isso. É, não é? Vamos ver aqui. Vamos ver se precisa bateria, alguma coisa. Dá pra fazer... Sólio, hidrogênio, bilhão, não sei o quê, cara. Tem tanta coisa aqui. Prezengote Ultra Strong Material. Então, isso aqui é o básico. Eletrônicos. Copper Wild. Bateria. Mobile Power Support Bateria. Tá, isso aqui é a bateria... Power Cell, cara. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Bateria. Duas baterias e silicone Humber. O que que é silicone Humber, cara? Silver Ouro, né? No caso, pra fazer alguma coisa. Então, eu vou ter que fazer bateria, cara. Pra mim fazer bateria, eu preciso... Cadê a bateria? Seus de átice e chum rouse. O que que é isso, cara? Acid. Murchon, não sei o quê. Vamos ver, cara. Eu vou pegar algumas coisas aqui, alguns itens. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Acid, tem alguma coisa. Quartz. Quartz. Salt Depósito. Copper Ouro. Ah, tem Copper Ouro. Salt Depósito. O que é isso aqui? Glass. Magnésio, lubrificante. Glass tem bastante, cara. Flare. Temos Flare também. Temos algumas coisas aqui. Olha só, cara. Tem muita coisa. Só que, mano... Vocês estão ligados, né? Deixa eu fazer... Deixa eu utilizar aqui pra fazer algumas coisas. Deixa eu fazer isso aqui. Não sei nem pra que que serve, mas eu vou fazer. De repente, isso aqui pode me ajudar. Entendeu? Eu vou utilizando aqui. Vamos lá. Vamos fazer mais um pouco desse negócio aqui. Vamos fazer isso aqui. Copper Ouro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cara, tá tremendo tudo aqui, cara. Eletrônicos. Copper Ride. Copper Atom Fabricate on Basic Electronics Wire. Não sei pra que que serve isso, cara. Mas eu vou deixar aqui. Vamos ver se... Dá pra fazer água. Filter de água. Aqui. Olha, deu pra mim fazer uma... Uma garrafinha. Uma garrafinha muito... Muito esperta aqui. Eu vou fazer alguma coisa aqui, cara. Vamos ver. Eu preciso do que aqui, ó. Que nem aqui, ó. Fiber Mesh. Lander. Tem algumas coisas aqui que eu não consigo fazer ainda. Mas a gente vai aprendendo. Crash Powder. Cara, é muita coisinha aqui. Titânio. Três Titânio. Vamos ver aqui se tem Titânio. A água tá bem... Cara, eu preciso... Como eu tô com a faca agora, eu posso dropar algumas coisas, né? Posso dropar... Não, porque... Copper Ouro. Copper Ouro. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom guardar. Quetzal, isso aqui é bom a gente até tirar. Porque tem bastante. Copper Ouro eu vou guardar porque... Ih... Salt... Ah... Titânio. Ah... Salt... E agora, cara? Tem tanta coisa aqui, cara? Deixa eu tomar uma garrafinha d'água. Vamos ver quanto recupera de... Olha, recupera quase 100%, cara. Muito bom isso aqui. Vamos lá, galera. Vamos dar a descida aqui. Nossa, a água tá ficando verde, cara. E eu preciso, galera, da opinião... Da opinião de vocês aqui. Eu não posso ficar com esse revolvinho na mão. Aí, pegou a faca. Vamos pegar a faca. Eu preciso saber onde tem mais itens. Pra mim tá pegando. Tem uns corais aqui pra tá pegando. Mas tem um lugar aqui que o pessoal pega algumas coisas aqui. Olha, coral, shell... Deixa. Cara, tá ficando a noite já. Infelizmente, a noite não é muito legal, cara. Pra tá... E a nave tá caindo uns pedaços pra tudo... O que é isso? 10 segundos de oxigênio. Galera... Se eu chegar mais próximo da nave aí, ela vai... Ela vai me detonar, vai me matar. Deixa eu ver aqui. Galera, eu dei um corte no vídeo aqui, cara. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Pegar as coisas. Cara, eu tenho que descer aqui pra baixo, mas tá tudo à noite, cara. Eu fiz a fabriqueira. Tem alguns bichos parados. Cara, e a nave tá chegando muito perto. Eu tenho que dar um jeito de me deslocar e me desdobrar aqui, cara. Consegui alguns itens pra tá fazendo. Opa, já peguei. Copper ouro. Eu preciso pegar o silver ouro, né? No caso. Que é o que vai me ajudar bastante, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Vamos ver se a gente consegue. Que isso? Que isso? Hã? Pegar ovo de criatura. O que que é isso? Vamos ver o que dá pra fazer com o ovo da criatura. Eu preciso fazer a bateria pra outra base, cara. Como é que eu vou fazer? Aí que eu não sei. Vai, entra aí, cara. Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Porque é o seguinte. Tem muita coisa pra tá fazendo. Isso aqui, ó. Tá, deixa eu ver. Deixa eu fazer o glass aqui, cara. Porque tem bastante... Quetz... Quetz... É... 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 No caso, é... Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Quetz... Quartzo, né? Quartzo. Eu tô muito Quetzel, cara. Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais? Vamos fazer mais. Vamos fazer tudo. Deixa eu fazer aqui. Acho que eu vou fazer tudo. Só pra ver o que que pega. Deixa eu fazer mais uma garrafinha aqui. Essa garrafinha aqui vai me ajudar muito, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o inventário. Vamos ver o PDA aqui. Agora, pra que que serve isso, cara? Agora, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, vamos fazer água aqui, ó. Não dá pra fazer mais água, não. Ah... Reinforced Dive Suite. É... Tá. Eu preciso fazer isso aqui, cara. From Body... Tal... Eu tenho que fazer... Ah, de radiação aqui, galera, ó. Radiation Suite. Preciso de Fiber e Lead Plate. Lead Plate. Que que é Lead Plate? E Fiber Mesh, no caso. Fiber Mesh. Fiber Mesh. Que que é Fiber Mesh, cara? Vê se que é o complicado, galera. Tem muita coisa. Come on, Coral. Table Coral. Deixa eu ver. Tem algumas coisas aqui. Magnésio e tal. Cara, tem muita coisa aqui. Copper Ouro. O resto tem bastante. Vou precisar de comida agora, né? Que o cara tá com fome. Cara, eu sei que... Eu sei que é complicado, mano. Mas eu tô meio que... Sem saber, ó... O que fazer agora, porque... Mano, os itens que eu tô precisando... Eu não sei como é que pega. Oxe. Tá explodindo alguma coisa aqui? Olha só. Será que dá pra pegar? Dá pra entrar aqui embaixo? Não, não dá. É uma caverna aqui que... Com certeza vai ser muito boa depois pra gente tá explorando, galera. Vamos lá. Vamos descer aqui. Olha, tem mais metal aqui. O que que é isso aqui? É o Salto Depósito. Que já é, no caso, o que a gente faz ali. Eu vou ter que explorar um pouco mais a fundo, cara. Pena que não tem mapa o jogo. Não tem, tipo, um mapa específico, uma localização onde é que a gente vai. Vou precisar pegar e fazer logo essa bateria, cara. Eu vou ir contra aonde tá a base, entendeu? Porque, de repente, eu posso ir pra um lugarzinho um pouco mais longe e fazer outra base. Porque eu já tenho tudo que eu preciso. Cadê? Ó, ela tá aqui. Então, tem que ir pra lá, né? Fica mais fácil eu ir pra lá. Então, vamos dar uma vasculhada pra lá, galera. Hoje, a gente vai vasculhar um pouco mais. Aqui. Só que eu preciso de comida, né, mano? Cadê o peixinho? Peixinho dos rangos. Peixinho. Aqui, peixinho. Nossa, mano. Eles são muito rápidos aqui debaixo d'água. Pronto, peguei um. Vou pegar mais alguns aqui. Vou pegar mais um aqui. Vem cá. Peixinho, peixinho, peixinho. Galera, eu acho que... Vem, vem. Cara, é muito, é muito... Nossa, mano. Ah, não. Vou ter que subir. Não, não desmaia, não. Não, não, não. Uh, deu tempo, cara. Ele tá desmaiando e tal. Tá quase morrendo. Cara, nossa. Olha. A velocidade desses bichinhos. Será que essas algas eu consigo pegar elas? Vamos ver se eu consigo pegar elas assim, ó. Pegando e cortando. Olha, cara. Oxi. Ficou a noite de novo, cara? De novo? Nossa, tá anoitecendo muito rápido. Olha lá, os bichos... Aqueles bichos ali atacam o C, cara. Não quer nem saber, não. Temos 10 segundos. Vamos lá reporar o alimento. Eu até agora, a única coisa que eu consegui foi fazer a base. Mas eu tenho que pôr energia nela. Como é que eu vou fazer? Pôr a energia. Eu preciso... Eu preciso desse painel aqui, ó. Fazer esse painel. Esse negócio aqui, ó. Olha lá. E tá acabando a energia dele também, olha lá. Não sei se vocês estão vendo. Então vai chegar uma hora que vai acabar a energia, cara. E aí? Como é que vai ser? Vamos ver aqui. Power Cell. Bateria e silicone Humber. Silicone, é... Computer, não sei o que. Vamos lá, cara. Advance Bank Kit. Vamos ver aqui. Não, não é água que eu quero, não. É comida agora, comida. Peixinho assado pra ajeitar na viagem, cara. Vamos comer esse peixe já. Peguei... Ó, Old Creep Simple. Vamos ver aqui o que dá pra fazer com isso aqui. Fiber Mesh e LED Plate. Tá. Rádio Switch. LED Plate, não sei o que que é, cara. Tem algumas coisas aqui que é tudo em inglês, mano. E aí? Como é que eu faço aqui esse negócio? É tudo em inglês. Scanner. Aqui são alguns itens mais tranquilos. Beacon. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui. Aqui são os itens... Ah, tá, cara. Estrutural, suporte, encol, stop, waterfall. 2 HP. Não sei como é que é. Silicon e Humber é o que a gente mais usa, cara. Pelo que eu tô vendo aqui. Construção, né? No caso. Temos construção, não sei o que que é aquilo. E temos aqui, ó. Fabricator. Wall Locker. Que no caso. All Monster Storage Porta. Locker, Locker. Titânio 2. O que que é isso? Aquário, Titânio. Corporate. Medical. E Communication Relay. Titânio. 2 Titânio, cara. Dá pra mim pegar o Titânio aqui. Tem Titânio aqui, não tem? Vamos ver se tem Titânio. Tem um Titânio. Tem um Titânio aqui. Como esses corais são mais fáceis de tá pegando, galera. Eu vou dropar aqui no meio do mar e vou descer lá pra baixo pra ver se a gente acha alguma coisa, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dropar aqui algumas coisas. Esses aqui são bem mais fáceis de tá conseguindo. Então não vai me dar dor de cabeça. Deixa eu ver o que mais que eu posso dropar aqui. Quarto. Isso aqui. Food. Ah, dá pra comer, cara. Olha lá, dá pra comer. Ele aumenta um pouco. Tem algumas coisas que dá pra comer aqui. Legal. Bacana. Não sabia. Descobri agora. 10 segundos já quiserem. Sobe de novo. Cara, é muito complicado. Enquanto a gente não conseguir se estabilizar aqui, cara, vai ser meio complicado. Vamos lá. Vamos descer de novo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui nessa... Nessa parte aqui, quem sabe, cara. Olha só, tem algumas coisas aqui, galera, que dá pra me pegar. Deixa eu subir e pegar a oxigênio, que eu já sei onde é que eu mais ou menos tô. E vamos descer de novo. Ó, tem pedra aqui pra tá coletando, ó. Opa! Pegamos ouro, cara. O que que eu peguei aqui? Não peguei nada. Oxigênio, segura um pouco. Opa! Silver ouro. Vamos voltar. Vamos voltar. Depois a gente volta ali pra pegar aquela pedra. Vamos voltar, porque senão vai acabar o oxigênio e sai da frente. Sai da frente. Cara, são 10 segundos de oxigênio ali e não tem como, cara. Agora a gente volta de novo. Vamos voltar. Vamos voltar pra pegar o resto das coisas. Vocês viram que caiu uma pedra lá, cara? De repente é ouro, alguma coisa assim que a gente pode... Olha lá, ó. Entendeu? Olha lá, o silver ouro, cara. É uma das coisas que eu posso usar. Opa, cara! Muito item. Muito item aqui. Bacana isso aí. A gente sabe que... Aqui nessa caverninha tinha bastante coisa. Vamos sair daqui agora, que já tá acabando o ar. 10 segundos de novo, quer ver? 10 segundos de oxigênio. Vamos subir aqui. E já vamos deixar tudo mais ou menos no jeito. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Bateria, alguma coisa, sei lá. Deixa eu ver. Bateria, galera. É copper ouro eu tenho. Agora falta ácido... Ácido mush room, no caso. Não sei o que seria isso. Eu vou ter que ver os itens certinho, os nomes dos itens. Pra mim, não tá tendo problema, né? Né, galera? Deixa eu fazer o seguinte. Esse aqui é o copper ouro. Silver ouro é um... Ah, tá. Esse aqui é o salt. Esse aqui é o glass. Vamos transferir aqui o glass. E vamos colocar o... Silver ouro, que é uma coisa difícil. Isso aqui também eu vou pegar, que eu vou dropar depois, que eu consigo pegar depois lá. Entendeu? Então, as coisas mais importantes, que no caso é o copper... Opa. Copper ouro. O glass eu consigo bem. Salt deposit eu consigo. E o ouro, cara. Deixa eu ver aqui. Salt deposit. Glass, titânio. Isso aqui é o... Cadê? Ouro, titânio. Pronto. Acho que o resto aqui eu posso dropar depois. Vamos lá. Cara, a fome do bichinho aqui tá uma beleza. Aqui embaixo aqui é um depósito. Uma mina de depósito aqui, que eu posso tá... Deixa eu dropar isso aqui. Beleza. Tamo com água. Tamo com tudo que eu preciso aqui. Deixa eu subir aqui. Pegar um pouquinho de oxigênio. Galera, é o seguinte. Esse jogo aqui é mais exploração, por enquanto, né, cara? Então, eu tô aqui na exploração. Tô tentando achar alguma coisa aqui. E tá difícil, cara. Porque... Ah, tem pedra aqui. Eu acho que é o mais importante. Eu preciso de pedra. Opa, titânio, cara. Titânio a gente usa bastante. Esses coraisinhos aqui, eu não sei. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Vamos subir de novo. Eu preciso fazer um... Como é que chama? Um tambor de nitrogênio, de oxigênio, mais... Mais chique aqui. Cara, cadê a base? A base tá ali. Tem que ver onde é que tá a nave. Pra mim, é o lado oposto dela. Então, é pra cá. Sempre o lado oposto. Esses negócios aqui, eu não sei o que é, cara. Matei ele? Matei, mas não sei pra que que serve. Deixa eu ver aqui. Ah, deve ser esse negócio vermelho aqui. Vamos ver o que que é. Não, também não dá pra pegar. Cara, eu preciso... Eu preciso explorar muito, cara. E a fome do cara tá acabando. A fome do cara tá acabando. Tá complicado. Até eu conseguir me sintonizar, cara. E saber o que que eu vou fazer aqui. Vai ser meio complicado. Mas a gente vai conseguir estabilizar. Eu preciso dar um jeito... Ah, tem pedra ali? Não, não é pedra. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, tem pedra aqui. Aqui sim. Aqui sim tem pedra. Ó, silver ouro. Que é uma das coisas que a gente mais... Opa, mais silver ouro. Cara, isso aqui vai me ajudar muito. Deixa eu subir lá. Que se não, ó. 50 metros, cara. E aqui é a parte mais funda. Então, é uma parte que eu vou ter mais dificuldade de tá explorando com vocês, tá? Porque, é... Tipo assim, vamos pôr a base aí, ó. A cada 20 metros, dá o quê? Uns 3 segundos, 4 segundos pra eu me subir. Então, vai ser meio complicado, cara. Mas a gente vai conseguir. Então, eu não vou numa parte tão funda assim. Mas tem muito item aqui, ó, galera. Essa parte aqui é a parte inexplorada do mapa. Do mata. Não é mata. Metralha, é mapa. Vamos lá. Vamos reto, então. Ó, tem uma ilha de corais aqui. Submergida aqui. Vamos subir. E vamos descer e explorar ali. Porque, por enquanto, não tem radiação. Então, a gente pode ir de boa, né? E tem alimento ali, né? Alimento. Muito alimento. Que, no caso, são esses... Ah lá, tem um bicho lá embaixo, cara. Vamos lá, vamos lá. Eu vou nadar aqui, meio na superfície. Porque, senão, aqueles bichos vão me atacar, cara. Opa, peguei, peguei, peguei. Vamos subir agora, que agora eu vou comer. O alimento dele tá quase no zero. Vamos ver se dá pra comer aquilo lá. Vamos ver. Vamos ver se ali... Ó, ele... Ó. Alimento, cara, ó. Ó, vou dropar isso aqui, cara. Porque um ovo aqui não vai me servir pra nada. Isso daqui... Ó, alimento, cara. Então, quer dizer... Basicamente, eu consigo aqui, ó. Nas algas aqui, comer. Ela tanto alimenta, Quanto também dá pra... Dá pra... Deixa eu ver aqui. Ó lá, ela alimenta e também dá pra... Tá recuperando tudo que a gente precisa. Que é a água, a comida... Cara, mas por que caiu tanta comida? Ah, não, ela recupera, mas por um tempo limitado, cara. Ela começa... Ah, não. Radiação, alguma coisa? Voltar pra base, cara. Vou voltar pra base, vou pegar algum bicho ali. Deixa eu ver aqui. Cara, 10 de água, 10 de tudo aqui. Vamos ver. O que é isso aqui? Nem sei pra que é que serve isso, mas peguei. Olha lá, lá tem a parte da base ali, cara. Eu não posso morrer, eu não posso morrer, porque senão você tá ligado, né, mano? Deixa eu subir aqui. Galera, é o seguinte, a gente... Eu tô tentando explorar, eu tô tentando fazer alguma coisa aqui, mas tá difícil. Tá complicado. A gente tá tendo muita dificuldade agora, que é a parte mais hard do jogo, que é conseguir colocar energia e conseguir fazer também a nossa roupa de mergulho, cara. Ó, você pode ver que a nave tá chegando muito próximo da gente, possa ser que ela venha e ela, vindo perto da gente, vai ter radiação, cara. Aí não tem jeito, radiação você tá ligado, né? Radiação mata. E o meu personagem tá lento, tá cansado, cara. Ele já tá cansado, ele não tá conseguindo nadar mais rápido, não tá conseguindo fazer mais nada, ele não tá conseguindo raciocinar e tá complicado. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos pegar? Peguei aqui, ó, salto de depósito. Deixa eu pegar isso aqui, eu não sei nem... Vamos ver se... Cara? Quebrou a faca, cara, quebrou a faca. Ah, não. Agora quebrou o item que a gente mais tava utilizando, cara. Agora eu não sei mais como é que eu vou fazer pra pegar as coisas. Vamos lá, vamos descer aqui. Vamos pegar o peixe aqui. Cadê? Tem peixinho lá das águas pra gente pegar? Ah, tem, tem ali. Eu vou pegar ele. Deixa eu ver, cara. Eu tenho água aqui. Eu marcando. Pronto, a água já recuperou. Agora eu preciso pegar uns dois peixes desses aqui. Vem cá. Pronto, peguei um. Vou pegar pelo menos uns três. Pelo menos já ajuda, né, galera? Dez segundos de oxigênio. Vamos subir já? Já vamos comer esses peixes cozidos? Porque pelo menos assim a gente já fica mais tranquilo, né? Deixa eu ir aqui. Cara, a energia tá acabando, cara. Ah, não. Recuperou a energia. Não sei o que acontece. Ela recupera sozinha. Não sei se... Vamos fazer o peixe. Já fiz os dois peixes aí. Agora vamos comer, né? Vamos comer o peixinho aqui. Um peixinho frito. Cadê? Acid murcho. Ah, achei, cara. O Acid lá, que é o bagulho lá. Vamos ver se dá pra fazer a roupa aqui. Olha lá. O Fiber... Ah, é Fiber Mesh e Load Plate. É isso? Deixa eu ver aqui. É Fiber não sei o que. Olha lá. O Fiber Mesh. É o que tá faltando, cara. O menino tá fazendo uma roupa mais reforçada aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, pra fazer a bateria, né, cara? Eu acho que eu tava precisando disso aí. Deixa eu ver aqui, ó. Copper Ouro. Acid Murcho e Copper Ouro. Vamos fazer o Copper... Cadê? Tem Copper Ouro aqui? Tem. Tem Copper Ouro? Olha lá. Copper Ouro, cara. Vamos lá. Dois Copper Ouro. Vamos fazer a bateria? Cadê? Ah, dá pra fazer uma bateria. Já tô aprendendo os princípios básicos do jogo. Dá pra fazer uma bateria? Vamos fazer mais uma. Show, cara. Witch Kit. Isso fez o essencial eletrônico componente. Vamos fazer isso aqui também. Eu não sei nem pra que serve. Vamos fazer ele. Aê, cara. Tamo evoluindo. Evolui aqui, ó. Que isso? Led Plate. Swing Games Radiation. Não sei pra que serve. Mas eu fiz também. Que isso? Silicone Humber. Silicone Humber. Silicone Base Humber. Vamos aqui também fazer o Silicone Humber. Vamos lá. Lubrificante. Vamos fazer o lubrificante. Cara, eu tô fazendo de tudo aqui. Olha, dá pra fazer muita coisa aqui. Vamos ver. Agora já não dá pra fazer mais nada. Dá pra cozinhar algum peixe? Não. Dá pra fazer aqui? Não. Dá pra fazer aqui? Oh, dá pra fazer a faca, cara. Silicone Humber. É, eu tenho que fazer Silicone Humber pra fazer a faca. Aprendi, cara. Já aprendi. Então, isso daí já ficou fácil. Já virou corrente generator. Isso aqui é a User Artificial Graphic Ingeneral e Convencional Corrente. O que é? Generator? É... O que é isso, cara? Bateria. Bateria eu tenho, cara. Lubrificante Titânio. Não tem bateria? Cadê as baterias que eu fiz? Eu usei a bateria pra alguma coisa. Ah, mano. Eu usei a bateria, cara. Vamos ver o que que precisa. Copper Ouro e Ácido Murcho... 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 Eu vou pegar o Ácido Murcho... 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 Deixa eu ver aqui. Tem aonde o Ácido Murcho... Murcho... Cadê? Eu fiz a faca. Cadê a faca? Aí, a faca. O Ácido. O Ácido Murcho... Murcho... E já vou pegar uns peixinhos aqui dormindo, cara. Opa, peixinho. 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 Opa, aí. Cara, tá... Tá evoluindo agora, cara. Ó. Muitas coisinhas aqui já tá dando pra... Pra pegar aqui de boa, cara. Agora a gente já tá mais ou menos aprendendo como que é que funciona o jogo. Depois de muito tempo jogando, né, galera. Só que é o seguinte, galera. Deixa eu ver o que que dá pra fazer aqui. Vou ter que fazer a bateria, né. Deixa eu fazer o peixe aqui. Cozinhar o peixe. Que a água tá de boa agora. Agora que eu sei fazer a água que enche o mais rápido, né, cara. Vou fazer todos esses peixes aqui cozidos. Dá pra fazer mais um? Não, não dá. Deixa eu já comer. Show, cara. Vamos lá. Um eletronics. Bateria. Só falta o copper ouro. Vamos lá. Ainda bem que eu peguei aqui, cara. Muito copper ouro. Vamos ver aqui. O que é isso aqui? Load plate. Switch container. Vamos colocar no container aqui. Cadê o copper ouro? Copper ouro. Vamos lá. Vamos fazer... Opa. Fazer a bateria. Opa. Tá errado. Aí, cara. Vamos fazer a bateria. Vamos fazer mais uma bateria. Dá pra fazer mais uma? Não, não dá. Agora, galera. É o seguinte. Vamos ver se dá pra fazer aquilo que eu preciso. Isso aqui é o Water Lung. O 4, 4, storage. Tá. Titânio, cara. Ah, mano. Tá faltando titânio, cara. Será que tem titânio aqui? Vamos ver. Tem. Tem um titânio aqui. Agora eu vou... Tá. Pera aí. Vamos lá agora, galera. Agora eu acho que... Ó, dá pra fazer o corrente generator. O que é isso? Eu nem sei o que é. Eu fiz. O que é isso? Vamos ver o que é. Corrente generator. Use artificial, grafite, engenharia. Vamos ver. Eu não sei, cara. Eu vou usar na base lá. Vou colocar na base lá. Vamos lá. Vamos descer na base ali. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui na base. De repente a gente usa isso aqui pra alguma coisa interessante. Velho, como é da para o container, não sei o que e tal. Vamos lá. Vamos ver. Não dá pra usar, cara. Não dá pra usar. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui. Cadê o revolvinho? Vamos ver o revolvinho se dá pra fazer alguma coisa. Titânio 2. Sing, copper wire. Silicone, humber e titânio. Cara, é algumas coisas aqui que eu tô meio que aprendendo, cara. Então vai ser meio complicado, tá? A gente vai tá aprendendo. Pode ficar tranquilo. Espero que vocês não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação. Estamos aí com muito tempo de gravação, mas eu dei um corte no vídeo. E a gente precisa fazer a parte de energia, cara. A fabricator eu já fiz. A locker eu já... Titânio, cara. O que que é isso? Ah, sei lá, cara. Tem algumas coisas aqui que eu nem sei aqui. Mas a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscrever no canal da metade. Valeu. Fui. E é nóis.